Eu tentei abrir meu mundo inteiro a ela No meu carinho fiz abrigo pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei, eu juro fiz uma actude Mas o que eu fiz não foi bastante Ela acaba num instante descobrindo outra paixão Faz ela feliz Ela não quis ficar comigo e foi você Quem ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há censura se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Grimbó ao vivo Afonjando o nó Amy Paulino Que beleza Eu tentei Eu tentei Prendi meus lábios com seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Ela não quis ficar comigo E foi você Quem ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há censura se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz Ela não quis ficar comigo E foi você Quem ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Vai se ela feliz Não há censura se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tente impedir Eu só te peço Carimboi seus teclados ao vivo Em ritmo de cereza Novamente você Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Sua ausência maltrata demais Minha vida é em tudo O que eu quero meu bem Desta vida é ficar com você Mas você se for Sem nada me dizer Sempre esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Telefone pra contato 8305 8980 Ao vivo Mas você se for Sem nada me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Carimbó E seus teclados ao vivo Todos vocês Que beleza Faz tanto tempo que nem sei O que é toque O que é toque E o que é toque Felicidade Felicidade Um pouco de calor Desde o dia em que você Olhou pra mim Olhou pra mim E disse adeus Eu fico triste Sem querer viver Por toda parte Procurei Notícias E as suas Tudo em vão Cada que é posta Uma desilusão Vou fraquejando Vou fraquejando no caminho O seu jeito O seu jeito tão criança Sua ausência e a distância Mas aumenta a fé E o que é a glória Música Por toda parte procurei, notícias suas tudo em vão, cada que é exposta a uma desilusão Música Vou fraquejando no caminho, vou pisando em espinhos, levo comigo tristeza e solidão Vou, eu vou, vou fraquejando no caminho, vou pisando em espinhos, levo comigo tristeza e solidão Vou, eu vou, vou fraquejando no caminho, vou pisando em espinhos, levo comigo tristeza e solidão Vou, eu vou, vou fraquejando no caminho Amigo, aquela mulher, um dia já me pertenceu Hoje ela está com você, mas quem sofre sou eu Quando ela estava comigo, só falava em você Eu ficava calado, só pra não lhe perder Hoje ela está comigo, e sempre falo em você O que aconteceu comigo, aconteceu com você Como pode uma mulher, amar dois de uma só vez Quando ela briga comigo, faz amor com você Eu gosto dela, ela gosta de você Somos dois apaixonados, somos dois forno safados, são escravos do prazer Eu gosto dela, ela gosta de você Somos dois apaixonados, somos dois forno safados, são escravos do prazer Eu gosto dela, ela gosta de você Somos dois apaixonados, somos dois forno safados, são escravos do prazer Eu gosto dela, ela gosta de você Somos dois apaixonados, somos dois forno safados, são escravos do prazer Eu gosto dela, ela gosta de você Somos dois Sua boca molhada Me causa desejo Teu corpo tão belo Me transmite calor Os seus lábios tem o mel Que me enche de prazer E os seus olhos verdes Me faz morrer de amor E os seus olhos verdes Me faz morrer de amor Pra mim você vai sempre ser A minha menina E a deusa dos sonhos meus Que eu sempre quis Vai ser sempre a dona de mim E do meu coração A estrela da minha vida Que me faz feliz Carimbó A nova sensação do arrocha Sua boca molhada E me causa desejo O teu corpo tão belo Me transmite calor 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 Os seus lábios tem o mel Me faz morrer de amor Pra mim A estrela da minha vida A estrela da minha vida Que me faz feliz A estrela da minha vida E me faz feliz E me faz feliz A estrela da minha vida Não chores meu amor Não faz isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago Com o meu melhor amigo Sou louco por ti Meu amor Disse isso a um amigo no bar Um traz um aqui Outro traz um ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti Meu amor Vejo eu não esqueci Me trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Bom dia meu amor Estou chegando agora Um dia já raiou Passei a noite fora Não me chores meu amor Não faz isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago Com o meu melhor amigo Sou louco por ti Meu amor Disse isso a um amigo no bar Um trago um aqui Outro trago um ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti Meu amor Vejo eu não esqueci Trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Trazer uma flor Com prova do amor Com prova do amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor Com prova do amor Que eu sinto por ti Trazer uma flor Trazer uma flor Carimboa com seus teclados Ao vivo Que beleza Oh coisa boa Ao vivo De manhã quando acordo Olho no espelho Olho no espelho E vejo o gosto dela Estou ficando louco Até o meu gosto Que se parece com ela Que eu sinto por ti Eu chego num bar Peço uma cerveja E começo a beber Pra tentar esquecer Pra tentar esquecer Aquela ingrata Que me faz sofrer Mas eu olho na rua E vejo uma mulher Que se parece com ela Aí começa a loucura Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo tem a cara dela Eu vou beber no brega Eu vou dormir no brega Amanhecer no brega Com qualquer mulher Que se pareça com ela Eu vou beber no brega Eu vou dormir no brega Amanhecer no brega Com qualquer mulher Que se pareça com ela Estou ficando louco, me acabando ao pouco por aquela mulher Ela ainda diz na minha cara que não me quer Mas não tem jeito, eu começo a beber e fico pensando nela Aí começa a loucura, tudo que eu vejo tem a cara dela Eu vou beber no brega, eu vou dormir no brega Amanhecer no brega com qualquer mulher que pareça com ela Eu vou beber no brega, eu vou dormir no brega Amanhecer no brega com qualquer mulher que se pareça com ela Eu vou beber no brega, eu vou dormir no brega Amanhecer no brega com qualquer mulher que se pareça com ela Eu vou beber no brega, eu vou dormir no brega Amanhecer no brega com qualquer mulher que se pareça com ela Eu vou beber no brega, eu vou dormir no brega Eu vou beber no brega, eu vou dormir no brega Eu vou beber no brega, eu vou dormir no brega Agora nos ganhar te seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me veio Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdi Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Dos teus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me veio Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdi Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só mais uma vez me aceitar Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Dos teus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar em sua cara Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo e num hotel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só um troféu Que vai ficar na sua coleção Me esquece Se manda de uma vez desaparece E você desenganou ao meu respeito Pensando que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Você nunca vai ser Mulher pra mim Eu não quero mais você Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar em sua cara Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo e num hotel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que fui só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez que desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser mulher pra mim Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Vou me distrair Vou me divertir No salão de jogos Eu vou ser a bola da vez Que você deixou Deixou passar Vou me distrair Vou me divertir No salão de jogos Eu vou ser a bola da vez Que você deixou passar Meu coração Na ilusão Pensando que você Me amava Nesse jogo eu não fui nada Minha jogada Só tava errada Só você fazendo gol Que amor Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Me deixe Alô, Gervás Alô, Mariquinha Que beleza Já cansei de dizer pra você Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Vou me distrair Vou me divertir No salão de jogos Eu vou ser a bola da vez Que você deixou Que você deixou passar Vou me distrair Vou me divertir Nos salão de jogos Eu vou ser a bola da vez Que você deixou passar Meu coração Na ilusão Pensando que você Me amava Nesse jogo eu não fui nada Minha jogada Só tava errada Só você fazendo gol Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Minha jogada 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 Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se existe outro em meu lugar Responda meu pezinho logo, por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se existe outro em meu lugar Responda meu pezinho logo, por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se existe outro em meu lugar Responda meu pezinho logo, por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se existe outro em meu lugar Responda meu pezinho logo, por favor Que eu estou a lhe esperar Bem bom Ao vivo para ver você Que beleza Eu cuisador Você é meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu copinho De amor Enquanto eu estou Me esperando Minha alma está queimando Neste fogo Abraza a dor Às vezes eu que acordo Com ciúmes Seu gostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta depressa Meu coração Está quase parando Quero te dar Muito beijo E abraço E sentir seu calor Quero viver E abraçar E conter Morrendo de amor Você é o meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu copinho De amor Enquanto eu estou Me esperando Minha alma está queimando Neste fogo Abraza a dor Às vezes eu que acordo Com ciúme Seu gostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta depressa E meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muito beijo E abraço E sentir seu calor Quero lhe ver E abraçar E conter Morrendo de amor Alvia Carimbó Que beleza Carimbó Carimbó E seus teclados Ao vivo Coisa boa Muito bom Boa noite a todos vocês Curtirem Esse show maravilhoso Ao vivo Que beleza Se for preciso Eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso Aonde eu vou Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse dia de tristeza Que pude cantar Se for preciso Se for preciso Se for preciso Eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Me dou de presente O meu coração Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Se for preciso Se for preciso Se for preciso Eu vou com aquele Pra lhe balançar Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso Aonde eu vou Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse dia de tristeza Tem que pôr uma aliança Lá iá lá lá iá Lá iá lá lá iá Carimbão Enche os teclados Ao vivo Para todos vocês Se beleza Pôr um exame Você que está dançando Quem está me escutando Se apaixonou Por um homem errado Não adianta Você brigar consigo Quem vai consertar Um homem fazer Raparigueiro Cheio de mulher Toda mulher Tem o direito De viver E fazer O seu homem feliz Se você escolheu O homem é gato Ninguém é culpado Foi você que quis Toda mulher Tem o direito De viver E fazer O seu homem feliz Se você escolheu O seu homem é gato Ninguém é culpado Foi você que quis Não faz assim Comigo, não Dói Comendo depressa O coração Não faz assim Comigo, não Dói 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 Comendo depressa O meu coração Um homem bandido Não se satisfaz Só com uma mulher Quanto aqui apareça Para ele são poucas Sempre mais ele quer E enche o peito E diz Que é macho Que diz a paridade Em seu coração Toda mulher Tem o direito De viver E fazer O seu homem feliz Se você escolheu O homem é gato Ninguém é culpado Ninguém é culpado Ninguém é culpado Ninguém é culpado Toda mulher Tem o direito De viver E fazer O seu homem feliz Se você escolheu O homem é gato Ninguém é culpado Dói Foi você que quis Dói Dói Não faz assim Comigo, não Dói Dói Comendo depressa O coração Dói Dói Não faz assim Comigo, não Dói 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 Comendo depressa O coração Dói 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 Não faz assim Comigo, não Dói 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 Comendo depressa O coração Dói 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 Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor, mas onde andará? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se vocês não voltar É grande demais a solidão Por que você tão bem me aquecer? Onde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor, mas onde andará? Você que é o eco do meu grito Posso até morrer Se vocês não voltar É grande demais a solidão Por que você tão bem me aquecer? Onde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande tudo é triste Onde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande tudo é triste É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer? Onde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande tudo é triste